Música Tainara Lisenfeld, repórter da TV Campus, do peito para cima vestindo uma camisa verde escura, ao fundo, entrada do auditório do prédio 67. A narração que você ouviu se chama audiodescrição. É um recurso utilizado para aumentar a compreensão daquilo que está sendo transmitido para pessoas com deficiência visual. Dos dias 22 a 27 de agosto, uma série de atividades na UFSM, incluindo um curso de audiodescrição, marcam a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. Christian Evandro Senen, técnico administrativo do Núcleo de Acessibilidade. Do ombro para cima, vestindo uma jaqueta de couro preta e um óculos escuro. Nós temos uma série de atividades na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, que anualmente é comemorada. E nesse ano, contando com as atividades aqui da Universidade, do município, nós temos mais de 30 atividades. E a equipe, então, do Núcleo de Acessibilidade, do Ânima, da Coordenadoria de Ações Educacionais aqui da Universidade e de outras unidades também tem participado para que a gente consiga conscientizar, levar a temática da pessoa com deficiência para diferentes espaços aqui da Universidade e para todo o município e a região. A inclusão da pessoa com deficiência é um conhecimento muito importante, nos traz diferentes olhares, diferentes formas de ir e vir na sociedade. E para nós é fundamental que o acadêmico, o estudante que aqui se forma, tenha esse conhecimento para que possa ser um profissional inclusivo desde já, desde estudante e principalmente depois quando profissional. Fernanda Tasqueto, servidora da UFSM. Do ombro para cima, vestindo um casaco preto. Cabelos na altura dos ombros. Quando a gente pensa em problemas de acessibilidade, a primeira coisa que vem na nossa mente são as barreiras arquitetônicas. E eu fico bem feliz porque a universidade está passando por um momento de transformação nessa questão da arquitetura. Por quê? Porque há 11 anos atrás, quando eu entrei aqui na UFSM, a carência era muito grande das calçadas com piso tátil, os sinalizadores mesmo, quando tem degrau. E hoje a universidade está passando por essa transformação. A gente está vendo a adaptação dos prédios e das calçadas. E isso é muito bom. E falando mais da parte atitudinal, a gente sabe que essa ainda a gente tem que vencer bastante. Porque as pessoas ainda não estão bem conscientizadas das potencialidades, vamos dizer assim, das pessoas com deficiência. Elas prestam primeiro atenção nas limitações e esquecem das potencialidades. Então, acho que para a gente vencer mesmo as barreiras, a gente tem que começar pelas atitudes das pessoas, que é o principal. Felipe Mianes, vice-presidente da Associação Gaúcha de Audiodescrição. Do ombro para cima, vestindo uma camisa azul clara e um paletó preto. O mais importante é a gente levar a audiodescrição para todos os lugares. Uma das funções da nossa associação de audiodescritores é justamente ampliar o público que assiste a audiodescrição, usuário de audiodescrição. Geralmente são pessoas com deficiência visual, mas pessoas com outras deficiências e até pessoas que não têm deficiências se beneficiam desse recurso. Então, levar a audiodescrição para o maior número de pessoas possível. E isso, infelizmente, no interior do Estado ainda é uma prática pouco usual. Então, a UFSM está de parabéns por promover o curso, por promover outras atividades aqui com audiodescrição durante essa semana. E eu acho que é essa a importância, na verdade, levar esse produto tão importante para todas as pessoas. Eu acho que ainda é uma questão de desconhecimento das pessoas. Esse fato de não saberem exatamente o que é audiodescrição e o quanto isso influencia na vida e nas sensações das pessoas que usam a audiodescrição é que faz com que elas não se deem conta de que é tão fundamental que a gente tenha esse recurso. Então, acho que o dar o conhecimento às pessoas é que vai fazer com que elas entendam o que isso significa para os usuários. Imagens da exposição Ver com Palavras, realizada no hall da Reitoria. No hall da entrada do prédio da Administração Central, a exposição Ver com Palavras lembrou da importância do recurso da audiodescrição e da leitura em braile, ao descrever as memórias fotográficas da Universidade. Larissa Dornelles, acadêmica do curso de Terapia Ocupacional. Do ombro para cima, vestindo um casaco preto e usando um óculos de grau com armação preta. Eu acho muito importante, até porque o semestre passado eu fiz um estágio dentro do núcleo da acessibilidade e por estar dentro do núcleo da acessibilidade, que a gente foi ter uma noção maior de quantos estudantes estão aqui dentro com alguma deficiência física, auditiva e visual. E a gente viu a importância de que eles tenham esse apoio acadêmico dentro da sala de aula, mas em outros espaços, o que se é feito. Ele está tendo agora, com essa semana, a semana também com o cinema, inclusive. E isso é muito importante, porque as pessoas aqui na universidade são assistidas dentro da sala de aula, mas e para os momentos de lazer delas, os outros momentos para passear, para sair, outros convívos. Então, isso, a Terapia Ocupacional consegue trabalhar bastante. Ângela Neves Picada, professora da Rede Estadual. Do ombro para cima, vestindo um casaco cor de rosa e usando um brinco comprido de bolinha. É extremamente importante a promoção de eventos desse nível. A questão da audiodescrição, que é o evento que eu estou participando, dentro do contexto do meu trabalho, que é em sala de informática, com tecnologias, se torna cada vez mais fundamental, porque nós estamos sempre recebendo alunos com diferentes tipos de deficiência, entre elas, alunos, pessoas cegas. E essa importância de se ver de perto como é feito, a qualidade que necessita, todo o trabalho envolvido por trás de todo esse processo de audiodescrição é extremamente importante. Até para que nós possamos passar isso para os demais colegas em escola, para que tenham uma pequena noção do quanto podem fazer a diferença, até em sala de aula comum, para alunos não deficientes, a questão do acompanhamento da imagem com a palavra. Legenda Adriana Zanotto